Apoio Lojas Libre, faz um golaço nos preços e o link está na descrição. A galera que curte PES tem aí nas playlists, procurem aí nas últimas playlists, que tem jogo com o Barcelona também no PES e com a Juve no PES também, está tudo misturado, tudo nosso, para quem gosta de PES, para quem gosta de FIFA, chega mais, o que tem? Pode ter o que tem, vamos que vamos então galera, bom hoje eu vou com a Juventus, oh Bartola, eu sei, neguinho me zoou né, eu tinha que falar né, eu vou ter que falar, tem muita gente comentando no meu primeiro vídeo que eu gravei com a Juventus contra o Barcelona, duvido que isso aconteça, isso é possível de acontecer só no videogame, é mesmo, 3 a 0 a Juventus colocou no Barcelona, 2 gols de Dybala e 1 gol do Etienne, e aí galera, só no videogame? Pois é, isso é que nem todo mundo, mas assim, eu até entendo, cara, eu até entendo as pessoas questionarem, e até eu mesmo, cara, conhecedor um pouquinho de futebol, achei estranho, tanta performance na Juve, né, quando eu fiquei com ela no PES e também no FIFA, agora eu vou jogar no FIFA, mas eu ganhei o primeiro jogo contra eles e tive muita dificuldade quando eu ganhei com o Barcelona. Mas assim, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, cara, é um timeácio, é um timeácio, a Juventus montou um timeácio, não dá pra subestimar, não dá pra subestimar, a Juventus tem tradição também, assim como o Barcelona tem, tem grandes jogadores e tá numa ótima fase, e aconteceu realmente a mesma coisa que aconteceu aqui no canal, perderam, acabamos perdendo, não teve jeito, e assim, o jogo de hoje, eu sei que vai ser um jogo difícil, mas eu sei que eu tenho condições, a Juventus tem um time muito forte, montou o elenco, tanto na defesa, como sendo a melhor defesa da Champions, mas também no ataque, no meio, nas laterais, Daniel Alves, quadrado, enfim, o bagulho é doido, irmão, então, vamos pra cima deles, hoje eu vou jogar com a Juve, aí apareceu o Itaú Soares, né, pistoleiro, e a realidade é essa, a Juventus tem aí condições, né, de passar, agora o Barcelona vai ter que fazer aí um, mais um milagre, pra poder lá ganhar no campeão, né, e sair aí, classificar pra semi, vamos lá, hein, o juiz apitou, tá valendo, concentra aí, e, como eu disse, né, a vida imita a arte, o arte imita a vida, costas da vida, vamos lá, hein, segura o Igor, segura o Neymar, segura o Neymar, o Neymar tá numa fase espetacular, tá em outro plano o Neymar, então fica ligado com o Neymar lá no Soares aí, bateu pro gol, tá impedido, hein, tá impedido, mas a oportunidade clara, tá lá na frente, tava na frente, beleza, as defesas do Juventus é muito forte, cara, muito, muito competente, grandes jogadores, futebol italiano é tradição, né, time mais defensivo, famoso cadeado, né, italiano, na Torque já ganharam quatro mundiais só nesse esquema, jogando mais na defensiva fechada atrás e no contra-ataque, aí deu uma amarelada na frente do Messi, né, normal, o Messi é o cara, é, vem, Rakitic, tocou com o Messi, pela ponta, será que passa, não passa, aqui não, velho, a decisão é a troca, tá ligado, que esse time do Barcelona no ataque é perigosíssimo, ele entrou na bola, ele entrou na bola, ele entrou na bola, ele entrou na decisão, ele entrou na bola com o Alexandre, abriu com o pênalti, beleza, o Dani Alves que era do Barcelona, tá fazendo uma falta no Barcelona, Dani Alves, deram mole, deram mole, entregaram de bandeja, Dani Alves, olha que bola perigosa, bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol, bate pro quadrado, deu muito fraco, velho, muito fraco sem direção, segurei bonito o quadrado, mas o chute não foi como eu queria, né, já primeira tentada de beliscar alguma coisa lá no gol, deu aquela primeira riscada ali, quase que sai um passe sem querer e deixa ali o Dybala, eu acho, na cara do gol, beleza, galera, tiro de meta pro Barcelona, Ter Stegen vai no Tocato, tocou ali em cima pro Jordi Alba, apartou o play o Alba, ó, tocou com o Niesta, Niesta, olha o Niesta, velho, o que é isso aí, não, o Niesta botou na frente, agora beleza, vamos lá aí, Mandoquit, Mandoquit, carrega essa bola, Mandoquit, toquei ali, não viu, como é que, quase que vai, né, por enquanto 0x0, o jogo vai ser um jogo bem delicado, no modo lendário, nunca é fácil, muito mais, contra o Barcelona, né, muito gente já contra o Barcelona, Neymar, ó o Neymar, apertou o play o Neymar, hein, na velocidade, segura o menino, olha a nossa bola, que, meus amigos, reparem aí que tem uma trentinha ali, leve com o Suárez, né, por lá que no jogo, na Itália, não deu essa trentinha não, né, vamos lá, olha que bola perigosa, e aqui vem o suporte, tentou deixar um espaço aqui, né, ele achou, olha o Messi, ele conseguiu levar pra mim, oi foi, né, corpo, e agora o nosso contra-ataque, na velocidade, trabalha bonito, Pipe e Guaim, vamos lá, Gonzalo e Guaim, a bola, trabalha essa bola, Bartola, trabalha essa bola, isso, quem chega, quem chega, quem chega, trabalhou com o Pedira, abriu com o quadrado, tocou pra Guaim, baixo pro gol, Bartola, aperta o play, aperta o play, aperta o play, é, ela juve, aperta o play, Guaim, camisa 9, meus amigos, estou falando que esse time tá voando baixo, cara, que isso, irmão, tá voando baixo, dá pra jogar tranquilo, com o Valde Juventus, e acabei de fazer o primeiro gol já, uma bola trabalhada, e o Pique ficou perdido na defesa, hein, ô, Pique, cadê você, Pique, tá procurando essa quila lá, que bancada, irmão, Oh, Piquet, não viu o Higuaín Cheguei Apontei pro gol Ih, olha a torcida bolada, velho O cara foi comemorar a torcida do Barcelona Aí não dá, né? Legal o fotógrafo ali gravando Maneiro, maneiro 18 minutos, primeiro gol aqui Supostamente fosse campeão, né? Não é, mas não que fosse, vamos dizer assim Não tem campeão aqui Felizmente Lamentavelmente Vamos ver com a 18 aí como é que vai isso aí Vamos ver Segura, 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 segura Cuidado, cuidado, cuidado Olha só, o Barcelona chegando com o perigo Tira daí, tira o Barcelona Olha o Messi, hein? O Messi não vai conversar muito aqui não Cuidado com o Barcelona Chega, bateu pro gol É, meu irmão Buffon, velho Que mito, uma lenda Eu vou começar de falar, eu vou falar em todos os vídeos Cara, é um mito, uma lenda viva Jogando na atualidade O cara tá rolando aí, jogando em alto nível Grande Buffon, 39 anos Um dos melhores primeiros da atualidade e de todos os tempos Bola parada Mais um escanteio que vai cobrar lá veste o Neymar Acho que eles vão tentar armar uma jogada ensaiada Já vou chegando aqui Já armou mais uma O quadrado O quadrado é Fenomenal o quadrado Uma barbaridade também Olha o Barcelona chegando por cima de mais uma jogada ensaiada Olha o Neymar na habilidade Botou na... Olha, olha Isso Isso Nossa, o jogou voando Vamos lá, Bartó Trabaixa a bola, hein Com tranquilidade Ganhamos 1 a 0 fora de casa Ganhamos o primeiro jogo Relaxa Trabalha com tranquilidade Isso Abre o bar Kedira 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 Pianic Trabalhou com Kedira lá em cima Proca pro quadrado Beleza, olha que bola Bota na área Bota na área Olha o Iguaín, olha o Iguaín Olha o Iguaín Aí Muito manjada a jogada, né É, um pouco manjada O Barcelona tem jogadores altos também na defesa Né Aí complica O Barcelona tem que trabalhar com tranquilidade também, né Olha só que bola bonita a jogada Agora com o Iniesta Cuidado aí Segura na defesa Segura na defesa Vai, 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 vai Olha o Barcelona mais uma vez Com perigo Bateu pro gol pra fora É, muito mal bateu na bola, né E tal Julide Jean-Louis Jean-Louis Buffon Cara Tem alguma coisa que esse cara não tenha ganhado na vida, velho Eu pergunto pra vocês E eu ainda tenho dúvida, tá Acho que ele já ganhou É, bom Copa do rei, Copa do rei não, né Copa do rei na Espanha Ganhou Ganhou La Calcio, né La Calcio Enfim, todos os campeonatos italianos devem ter ganho todos, cara A gente não tem a dúvida disso Além disso Ganhou Champions League Já ganhou Mundial Interclubes Ou eu tô enganado? Vocês me corrijam aí, hein Eu tô fazendo pergunta Eu acho que sim É o que me falha a memória O cara já ganhou o Mundial de Seleções Bom, isso eu tenho certeza, né Ganhou a Copa 2006 Isso eu lembro bem, né Ganhou A Itália ganhou Na final da França Nos pênaltis Não me falha a memória também E o cara é um mito É uma lenda do futebol Não tem outra pra dizer, né O cara com 39 anos Jogando em alto nível Dentro que ele tá hoje Não tem mais nada o que dizer do Buffon, velho Não tem nada o que dizer Numa coisa com esse carrinho Que eu acabei de dar agora Carrinho cirúrgico Foi falta não, filho Nem pode Dividida zero Olha, que legal Replay, cara Por causa da jogada Foi na bola Bonita Mas caiu porque Né Acontece, né Podia ter dado até uma falta Foi um pouco agressiva Mas É, né É o Chiellini E Chiellini Ele tem essa pegada aí Minha brava Meio Felipe Melo da vida aí Nem tanto, né Nem tanto Nem tanto Vamos lá, hein Olha lá só Cuidado Olha que bola é em cima Olha que bola aqui em cima Olha pro quadrado Vai chegar Chegou, chegou, chegou Pudibala Limpou ali Limpa também a jogada Bonita, né Tirou limpa Vamos lá Então dá mais um espaço por aqui Tentei no mano a mano Não consegui passar E lá vem o Barcelona Tentando abrir uma jogada lá em cima Com o Neymar Aperta o play, Neymar Aperta nada Segui marcando já também Segura o Neymar Vamos lá com o Dibala Jogando uma barbaridade Ih, rapaz Chegou atropilando o Piquet Porque tá bolado Desde aquela jogada lá Que tava procurando a Shakira Na que bancada Tá bolado Ih, recebeu Cantar o Amarelo Ih, ô Piquet Não, Piquet Não, filho Não Chegou agredindo aí o Dibala O Dibala Tá jogando um futebol redondinho Alto nível A grande fase O Dibala Marcou dois Quanto o Barcelona Dois Vamos ver o jogo de volta O jogo de volta vai ser bonito Vai ser Vai ser Bom, vamos ver Espero que seja do mesmo nível Que foi Contra o PSG Só que sem os erros de arbitragem Estragaram um pouco o espetáculo Vamos lá, Bartola Segura aí, hein Segura aí no meio de campo 1x0 Mas não tá nada ganho Beleza, galera Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Olha aí o Dibala Saiu aí Levinho, levinho, né Levinho, levinho Vamos pro segundo jogo Segundo tempo, na verdade Estamos no segundo jogo Por enquanto Não vou mexer em nada Deixa rolar E vamos que vamos Sempre agradecendo Galera Pela força de vocês Muito obrigado Fiquei uma semana fora Cara E voltei com os vídeos Cara E o feedback O retorno de vocês Foi fantástico Cara Eu não tenho palavras Para agradecer Comentários Cara Cara Pela ajuda mesmo Cara O tamanho e proporção Que esses vídeos tomaram Os últimos vídeos Que eu coloquei Que cresceu muito E eu fiquei muito feliz Cara Porque a gente se sente Feliz mesmo Saber que está fazendo Ou parece que está No caminho certo O retorno de vocês É fundamental Fundamental total Eu sei que tem muitos canais Que estão falando que vão parar Que vão desistir Que o youtube vai mudar Não sei o que Não sei o que outro Por causa da grana Mas cara Eu não ligo para essas histórias Não Eu continuo com a mesma pegada De sempre Porque eu acho Que o mais importante E sempre tem que ser O mais importante Transmitir a diversão A alegria E se divertir O que mais eu gosto De fazer É transmitir Mas é diversão Eu me divirto demais Gravando essas partidas Para vocês E também me divirto demais Jogando Olha que bola Bola na área Cara no meio Não foi Bota de novo Bota de novo Olha o Ter Stag A bola não cai No meu pé Caiu no meu pé E o cara tirou Ih velho Não cai Bateu uma bola Bem firme No gol Eu não consegui Nenhuma ainda E lá vem o Barcelona Pela ponta Cuidado Cuidado Que o Barcelona É complicado Chegando aí Tocando bola Olha o Messi Suárez Chegando aí Chegando tirando aí Então galera Eu acho que Mais legal De tudo Mais importante Cara A essência Olha o Barcelona Bufou um monstro Cara O Bufou é um monstro A queima roupa Claro que não foi Aquela batida Dava até colocado No cantinho O Busquê Não Busquê Que isso Mas tudo bem Qualquer jogador Por mais Excelente Mais animal Mais Monstruoso Do futebol Deve dar uma tremidinha De leve Nem que seja Na frente do Buffon Com certeza Até o Messi Deve tremer Um pouquinho Nem que seja Na frente do Buffon Não tem como Fechou o gol E vamos lá E vamos lá Irmãos O kit pela ponta esquerda Velocidade Chega chegando Chega chegando Essa bola aí Tentava vir em cima Isso com Alessandro Bota na área Olha o Higuaín Chegando Nossa E a essência E a essência Tem que ser essa Meus amigos Se divertir E tentar Transmitir A diversão O último momento Que não tenha mais diversão Que não tenha mais vontade Que perca isso aí Aí o canal Tem que parar Ah porque Não vai entrar Tanto dinheiro Não sei o que mais Que muita gente está falando Cara isso não é o dia de menos Canais que falam isso Cara é realmente Porque estão ali Pelo dinheiro Estão interessados Realmente Em ganhar dinheiro E estão Cagando para o público Cagando para alguma coisa Eu sinceramente Não estou para esse lado Cara Eu continuarei Com a mesma pegada Se não Com mais ainda Pegada Afinal agora A máquina melhorou Estou com a máquina Mais atual Eu posso trazer vídeos Com mais qualidade Cara eu estou tentando mudar aqui Mas eu não sei Eu acho que time Que está ganhando Eu estou com jogadores Não tão cansados Vamos manter Vamos manter Jogadores não estão tão cansados Assim velho Vamos manter Eu sei que Eu gosto de fazer Uma substituição Lá para os 60 Mas O elenco é forte Irmão O elenco é forte O que eu vou tirar daqui Ganhando de 1 a 0 O cara A falta ali Foi brabo Deu vantagem Mas vai me amarelar Tira daí Bartola Faça essa bola Não Bartola Assim não Olha o perigo Olha a bola perigosa Olha a bola perigosa Minha O Barcelona Não adianta muito bem não Alessandro O que eu falei Estou ligado Irmão O cara Cheguei muito Muito firme No Messi Nossa Carrinho criminoso ali Vamos lá Vamos lá Vai bater 70 no relógio ali Por enquanto 1 a 0 Vamos lá Daniel Alves Daniel Alves Estamos jogando um futebol redondinho também Quem vai chegar na área Bota essa bola na área O Barcelona está se defendendo bem Acho que Está se defendendo bem Cheguei com boas Estão perdendo ativas E até então Só uma foi com sucesso Tentar arrumar um espaço aqui galera Tentar ajeitar uma bola Bate para o gol De novo Não está tão fácil assim o negócio não Vem o Barcelona pela ponta Segura aí Bartola Isso Tira essa bola daí Arruma Bate daí Iguaia Tremeu o controle aqui Irmão Que golaço que ia ser Cara eu falei Vou bater de primeira Olha só onde foi essa bola No travessão próximo Próximo dele A Coruja dorme Quase que O placar vai para ir 2 a 0 E aí meu irmão Aí o Gagulho acaba né Porque já está quase no finalzinho Uma oportunidade claríssima do Higuaín Também está numa fase Espetacular Dois jogadores do Real Madrid aqui né Que é o Real Madrid né Que é o Higuaín E o Kedira né Segura aí Segura aí Segura aí E se o Juventus tirar o Barcelona Nas quartas e finais Cara É uma façanha Irmão Uma façanha Tirar o Barcelona Que quase todo ano Chegar na final Ou ficar ali na semi Ou ganha né Na maioria das vezes Quem tirar o Barcelona Eu até pensei né Quando eu vi que o Real Madrid Estava perdendo do Bayern O que podia acontecer ali Claro que o Bayern ganhar do Real Madrid Não é zebra né O Bayern ganhar do Real Madrid Não é nenhuma zebra O Bayern tem um timaço Sempre tem Sempre está ali lutando Pelas finais e tal Mas quando o Bayern meteu um gol ali Acho que dois Não me lembro bem como foi Foi um gol só né Mas teve uma oportunidade de pênalti também Depois acabou errando lá o Vidal Eu pensei Pô Será que os dois gigantes vão cair assim irmão Aí o Cristiano Ronaldo Foi lá e meteu dois gols E aí Sabe como é que é Ganhou fora de casa E mostrou que Vai ser difícil tirar o Real Madrid Real Madrid é difícil Vamos lá E aí fica a pergunta pra vocês Quem vocês acham Que vai ganhar essa Champions O que vai chegar na final Pergunta é essa Quem ganha essa Champions hein Quem vai chegar na final Tá difícil hein Opa Quase que eu roubo a bola E não era a falta Quase ali que eu tiro a bola do Mascherano Vai terminar a partida galera Prestes a acabar Vitória interessante Ganhando com o Juventus Contra o Barcelona No modo lendário Mais uma partida aí Pro calendário Calendário não né Pra nossa Biblioteca aí Pra nossa conta Já tem mais uma chance Tentei voltar por cima do Piquet Aí não vai chegar no jogo não Vai que Vai que ele tá ligado na Shakira Na arquibancada de novo né Beleza Vai terminar hein Acaba com isso professor hein Acaba com isso professor Que eu já vi essa história antes Dá 5 minutos aí pra Barcelona Acabou galera Bom Não vou dizer que foi molezinha Não foi fácil Não deu pra ganhar demais Mas aquele gol no início Fez toda a diferença Galera espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela companhia de sempre Muito obrigado mesmo Quem gostou daquela curtida Aquela comentada Compartilha se for possível E se não for inscrito Chega mais Valeu É nóis Fui Cadira 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?